Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim. Gravando esse vídeo aqui, pra deixar registrada a mudança que eu vou fazer aqui na casa de uma cliente, pessoal. Uma cliente que adora plantas, entendeu? Só que ela viajou pra ficar com a filha dela, porque ela tá meio aduentada e não tava dando conta de cuidar das plantinhas, gente. Aí, olha isso aqui, vou mostrar pra vocês, pra poder ficar registrado antes ou depois. Que aí eu fiquei por conta de cuidar das plantinhas dela. Aí agora eu vou vir essa semana, até no outro mês, pra poder aguar pra ela. Aí eu vou, esse mês eu só vou, esse final de dezembro, só vou terminar de, não sei quando vai cair esse vídeo pra vocês. Mas hoje é dia 18 de dezembro. Aí eu vou, aí eu tô fazendo esse vídeo pra deixar registrado aqui, porque eu vou, depois eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Aí aqui é a varanda dela, ó, aqui tem a escada da chegada, ó. Aí sobe, aí tá assim a varanda dela, pessoal. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim. Passando aqui, pessoal, pra deixar registrado aqui pra vocês, a mudança que eu vou fazer na casa da cliente aqui. Então, pra deixar registrado antes ou depois. Aí tô fazendo o videozinho do antes aqui pra vocês, tá bom? Então, uma cliente muito especial, ela, só que ela não tava dando, ela adoeceu, não deu conta de cuidar das plantinhas dela. Aí ela, por conta disso, ela fez até uma viagem pra casa da filha pra poder se cuidar, né? Aí, enquanto isso, eu fiquei de cuidar das plantinhas dela. Aí eu tô fazendo um antes pra vocês. Tô vindo a aguar por enquanto, hoje é 17 de dezembro. Como eu tenho a loja também pra olhar, eu fiquei só de aguar esse mês, só que no outro mês eu já levo. Eu já vou vim, já vou começar. Aí, como eu fiquei por conta de olhar as plantinhas pra ela, eu não vou só... Eu fiquei de vim aguar pra ela, pelo menos umas duas vezes na semana. Só que nessas vezes que eu vou vim, eu decidi, cada vez que vim, começar a arrumar aqui pra ela. Aí, meu esposo vai fazer uns varais aqui de arame, pra poder tirar bastante plantinhas do chão. Vou filmar um pouquinho só pra mostrar pra vocês, pra poder ficar registrado, tá, pessoal? O antes e o depois. Eu ia fazer pra vocês de dia, não sei como tá a iluminação aí, porque estamos de noite, que eu só consegui vim agora. Mas aí, eu já vou filmar de uma vez, porque eu já tô começando a mexer aqui. Meu esposo tá na outra parada da frente, que eu vou filmar também pra vocês verem. Aí, enquanto isso, eu já decidi começar a arrumar. Tem essa mesa aqui. Olha, pessoal, que um monte de planta. E por conta dela ter adoecido, não deu conta de cuidar das plantinhas. Muitas morreram, tá, infelizmente. Olha a quantidade de vasinhos que eu já tirei dos cantos. Como eu já disse, eu já tô começando a dar uma arrumada. Ó, tem esse varal de pé aqui, que também tava lotado de plantas. Os vasinhos que eu tirei, que morreram as plantinhas. Aí, tem essa mesa aqui, ó, que tava lotado. Esse espaço vazio aqui, que eu já tô começando a tirar já. Por isso que eu tô filmando pra vocês. Porque aí, antes de eu mexer bastante, eu quero que fique registrado aqui. Como que era antes. Ó, aí no varal dela colocar a roupa, ó. Tem planta pra tudo quanto é lado. Aí, eu quero fazer o quê? Eu quero desocupar esses varais. Deixar só pra estender as roupinhas dela. Entendeu? Quero fazer uma mudança geral aqui. Pra ver cada planta no seu lugar, pra parar de acontecer isso aqui, ó. Olha que pecado, gente, ó. Planta morta, seca. Tá vendo? Então, infelizmente, ela adoeceu e não teve mais condições de cuidar das plantinhas dela. Aí, eu vou fazer uma mudança radical aqui pra ela. Aí, já vou deixar, ó. Olha, pessoal, ó. Eu já tô começando aqui, ó. Cortar as folhas secas das plantas. Que é muita plantinha, infelizmente, que... Que não dá mais pra aproveitar. Morreu mesmo. Aí, eu vou... Vou tirar isso tudo daqui, ó. Vou acabar com essas plantinhas tudo aqui. No caminho aqui. Colocar cada qual no seu lugar. Arrumar direitinho. Não sei ainda como que eu vou fazer, tá, gente? Mas, eu vou fazer sim. Ó. Aí, tem do lado de cá também, ó. Ó. Até esses antúrbicos aqui, eu vou ter que mexer nele. Porque, infelizmente, eles estão muito enterrados. Aí, alguns já até morreram. Esse aqui tá querendo morrer. Porque estão muito, muito enterrados. Colocou muita terra. Aí, eles não gostam. Eles não aguentam. E esse filodendro aqui. Ela amarrou aqui, ó. Mas, eu vou colocar um tutor. Vou colocar esse tutor aqui nele, ó. Eu acho que ele vai gostar bem mais, né? Porque, olha só. Como ele já cresceu. E tá caído aqui, ó. Então, eu vou colocar esse tutor aqui. Vou arrumar direitinho. Então, eu quero que isso aqui fique bem bacana. Pra quando ela voltar. Porque ela vai ficar uns três meses fora se cuidando. Na casa da filha dela. Então, até lá. Vou tomar conta aqui pra ela. E, se Deus quiser, quando ela voltar, ver isso aqui. Todo transformado. E aí, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Mostrar pra vocês como que vai ficar aqui. Se Deus quiser, ela vai gostar. Eu quero diminuir bastante esses vasos também. Porque tem muitos vasinhos pequenos. Com suculento, com cacto. Que eu quero colocar em bacias. Pra ficar tudo num lugar só, né? Pra ter mais facilidade também, né, pessoal? Pra ela poder cuidar, né? Que ela já é um senhor, mora sozinha. Então, eu quero facilitar as coisas aqui pra ela. Vou mostrar pra vocês agora a parte lá da frente. Que não é só isso aqui, não. Tá? Tem mais. Ela gosta muito de plantinhas. Então, eu quero arrumar. Quero ficar bem... Que fique bem bacana aqui pra ela. Aí, pessoal, ó. Ainda tem, assim, corredor aqui todo. Que vai pra varanda dela da frente. Ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês que estão, ó. As plantinhas morrendo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Então, eu quero fazer uma mudança. Porque eu quero diminuir bem esses vasos aqui. Olha como é aqui, ó. Quero diminuir bem esses vasos. Quero colocar esses vasos. Os vasos que ficar. Depois que eu arrumar. Eu quero colocar de um lado só. Pra ela ter espaço pra poder andar aqui. E admirar as plantinhas dela. Tá, gente? Então, eu quero que fique bem bacana aqui, ó. Ó. Plantinhas que morrem. Tá vendo? Ó. Aí, tem bastante, assim, ó. Vasinhos de suculenta, ó. Aí, o que que eu quero fazer aqui? Quero pegar umas bacias dessa aqui, ó. Encher de suculenta. Isso aqui é rosa do deserto. Mas, eu vou ter que mexer também. Porque elas estão muito, muito enterradas. Elas não gostam de ficar assim. Ó. Estão muito, muito. Essa aqui tá com o caldex grosso, ó. Mas, tá todo enterrado. Enterrado. E muitas juntas. Elas não gostam de ficar assim. Então, eu vou fazer o que? Porque eu vou colocar, vou tirar, vou colocar cada uma numa, numa cuia. Né? Igual essas aqui, ó. Pra ficar bem bacana. E vou usar a bacia pra colocar esse monte de suculenta que tá em vasinhos pequenos aqui, ó. Ó. E vou colocar ela em cima dessa coluna aqui, ó. Ver se vai ficar bacana. Aí, eu quero acabar com essa confusão que tá aqui na varanda dela, ó. Meu esposo tá aqui, água nas plantinhas. Oi, amor. Oi, tudo bom? Oi. Vamos fazer uma mudança aqui nas plantinhas, a dona Sonne? Vamos. Vamos. Facilitar a vida dela, tadinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o corredor dela, ó. É isso aqui que a gente quer acabar, pessoal, ó. Vê se ela gosta de planta, gente. Olha o tanto de frutífera que ela colocou aqui na varanda dela. A varanda já é pequena, né? Curta. Aí, ela colocou... Olha o tanto, gente, de frutífera que tem aqui nessa varanda. Ó. E ela colocou, na verdade, em baldes, ó. Aqueles baldes grandões. Aí, o que que acontece? Ocupa muito espaço, né? E como a varanda é muito estreita, ó. Aí, ela colocou vasos grandes do lado, vaso grande do outro. Aí, não tem nem como passar. Aí, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos deixar vaso de um lado só. Pra poder facilitar a passagem dela aqui, né, gente? Porque do jeito que tá, ó. Não tem nem como andar aqui. Fica até difícil pra cuidar das plantinhas, né? Ó, meu esposo tá aguando aqui, ó. Aí, aqui, ó, não cabe nem uma pessoa direita, ó. Agora, eu vou passar ali. Ele vai ter que chegar pra lá pra eu passar. Ó. Aí, eu quero tirar esse monte de vaso de um lado e do outro aqui, ó. Quero colocar tudo de um lado só. Ó, olha que monte de vasinho pequeno, tá vendo? Quero acabar com esses vasinhos, esses cactos aqui. Eu quero colocar tudo em umas jardineiras. Pra poder diminuir também, esse monte de vasinho daqui, ó. Tá vendo? Aí, acabar com essa confusão que tá aqui na varanda dela, ó. Pra ficar mais fácil pra ela poder cuidar, né? E pra poder ficar aqui também. Tem espaço pra ela andar aqui. Admirar as plantinhas dela. Cuidar das plantinhas dela melhor. Né, gente? Então, ó. Aí, assim, é o antes pra vocês. Vou poder, à medida que eu vou mexendo aqui, eu vou filmando, fazendo pra vocês verem. Vou fazer um videozinho rápido aqui pra vocês, ó. Uma transformação que eu vou fazer aqui, uma arrumação, né? Aí, eu vou fazer aqui pra vocês verem como está a planta da cliente. Fazer um antes e depois aqui pra vocês. Ela viajou, então eu fiquei de arrumar as plantinhas pra ela. Aí, tá assim, pessoal, que ela não tava conseguindo arrumar as plantinhas dela. Tá, ela adoeceu, como eu já disse. Aí, ela fez uma viagem pra se recuperar, então eu vou dar uma arrumadinha aqui pra ela. Infelizmente, ó, bastante coisinha já morreu. Bastante planta. Mas, as minhas que ficaram aqui, eu vou cuidar pra ela, ó. Isso aqui era uma sambambaia. Olha que dão. Secou. Aí, no varal de roupa, ó. Tem bastante plantinha. Eu quero tirar essas aqui também. Meu esposo vai fazer um varal de arame pra colocar. Então, eu vou tirar essas. Vou mostrar pra vocês a parte aqui da frente agora da varanda. Ó, bastante plantinha morreu, tá vendo? Mas, as minhas que ficaram aqui, eu vou dar uma arrumada aqui pra ela. Ó, aqui é a frente da rua, ó. A varanda tá sem espaço, tá vendo? A minha ideia aqui, gente, é tirar esses vasos aqui, ó. Fazer um lado só. Pra ter espaço aqui pra ela andar. Aquela já é uma senhora. Tem espaço aqui pra ela andar. E admirar aqui as plantinhas. Essas vasos desertos aqui, ó. Tá bacia cheia. Eu quero tirar. Vou dar cada uma em um vaso separado. Ó. Muitos vasinhos, vasinhos pequenos, ó. Quero fazer bacia. Essa bacia aqui, ó. Que eu vou tirar essas vasos desertos. Que eu vou encher de cacto ou suculenta. Pra diminuir esses vasinhos aqui, ó. Olha o chão, ó. Como é que tá. Vendo, ó. Muita plantinha. Ó o tanto de frutífera que ela tem aqui na varanda dela, gente, ó. Não tem nem espaço. E olha. Aí eu vou dar uma organizada aqui pra ela. Ó. Que tá sem espaço pra andar. Olha os cajazinhos. Ó. Tudo frutífera, gente. Olha o tamanho desse limão. Que lindo. Só que tá sem espaço. Então a minha ideia é colocar tudo, os vasos de um lado só. Pra ter espaço pra andar aqui, ó. Porque tá sem espaço pra andar. Porque tem dos dois lados, ó. Quero diminuir esses vasinhos pequenos aqui, ó. Olha que bonito, gente. Saindo flor aqui, ó. Mas tá com pouca terra, ó. Aí eu quero ver se eu faço um arranjo. Só com esses cactos. Que eles estão bem bonitos, ó. Esse aqui também vai florescer. Aí quero fazer uma bacia também só de suculenta. Então esse vídeo só pra deixar registrado aqui pra vocês, tá, gente? Um antes e um depois. Então, pessoal, bora trabalhar, tá? Bora colocar a mão na massa aqui. Que tem muito, muito trabalho aqui com essas lindezas. E aí, tá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?